Cinco pessoas, você sabe que novembro azul, né? Hoje é o último dia de novembro, dia útil de novembro. Inclusive, os cantores sertanejos para homenagear o novembro azul se juntaram e foram fazer o exame com o doutor Johnson. É o médico que esteve aqui, né? O grande urologista, o meu urologista. Foram fazer o exame todos juntos com o doutor Johnson. Aí o Leonardo, quando viu o doutor Johnson, o doutor Johnson apontou com aquele dedo dele delicado, né? Na porta do consultório, o Leonardo cantou Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Aí Michel Teló não aguentou, olhou e disse Nossa, nossa, assim você me mata Aí Daniel, que é o mais educado de todos, disse Hoje a giripoca vai piar, vai! Aí é claro que o Zezé Camargo, que é o homem mais forte de todos eles, né? Aquele bombadinho, cantou Faz mais uma vez comigo Aí Luciano falou assim O único de segunda voz que quis participar Aí disse É o amor E pra encerrar, claro que O Luan Santana não podia estar fora dessa, que é o mais jovem Mas também resolveu fazer o exame da próstata Resolveu É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto Ô Luciano, você sabe o que o médico falou pra eles? O que o médico falou pra eles? Vem que eu quero Chega junto Que eu vou com tudo E hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo E vem que eu vou Vem que eu vou Passou o rodo em todos Viva o Dr. Johnson